Olá, boa noite! Veja os destaques do Redação TVE desta terça-feira, 21 de junho. Rio Grande do Sul tem a terceira gasolina mais barata do Brasil, conforme levantamento da Agência Nacional do Petróleo. Com o impacto da seca na agricultura, a economia gaúcha tem retração de quase 4% no primeiro trimestre do ano. O inverno começa oficialmente, com previsão de temperaturas baixas e clima seco no estado. Para espantar o sedentarismo, veja dicas de prática de exercícios nos dias frios. Com 200 obras de 70 artistas, Margues apresenta a exposição sobre a representatividade negra nas artes visuais. O Rio Grande do Sul tem a terceira gasolina mais barata do Brasil, conforme levantamento divulgado hoje pela Agência Nacional do Petróleo. O maior valor foi registrado na Bahia e o menor em São Paulo. No Brasil, o preço médio do litro do combustível ficou em R$ 7,23. De acordo com a pesquisa, o preço médio da gasolina comum no estado foi de R$ 6,88 na semana passada. O maior valor no Rio Grande do Sul foi registrado no município de Bagé, na região da Campanha, de R$ 8,01. Já o menor preço foi em Canoas, na região metropolitana, de R$ 6,34. O levantamento da ANP foi realizado entre os dias 12 e 18 de junho e ainda não refletiu integralmente o reajuste de mais de 5% na gasolina, anunciado na última sexta-feira pela Petrobras. A estiagem que atingiu o estado durante o verão afetou o resultado do PIB gaúcho. Conforme levantamento do Departamento de Economia da Secretaria do Planejamento, o PIB do Rio Grande do Sul encolheu nos primeiros três meses de 2022. Em relação ao último trimestre do ano passado, o PIB do Rio Grande do Sul caiu 3,8%. De acordo com um levantamento, a falta de chuvas causou perdas de 28,1% no setor de agropecuária. A indústria também teve baixa de 1,4%, enquanto o setor de serviços registrou uma leve alta de 0,3%. Quando a comparação é feita com base nos primeiros três meses de 2021, o PIB do estado diminuiu 4,7%. No mesmo período, a alta do PIB brasileiro foi de 1%. E depois da estiagem castigar as culturas de verão e derrubar o PIB gaúcho, agora é o excesso de chuvas que põe em risco a safra de inverno. Conforme levantamento da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul, alguns municípios gaúchos registraram mais de mil milímetros acumulados de chuva nos últimos três meses. As culturas mais prejudicadas são a canola, que está no final da semeadura, e o trigo, que começa a ser plantado. E parece até que ele já estava aqui, mas na verdade o inverno começou oficialmente hoje, cedinho, às 6 horas e 14 minutos. Mas como será a nova estação? É o que nós vamos saber com a pesquisadora e climatologista, Venice Schossler, que conversa com a gente agora. Venice, como nós falamos há pouco, o excesso de chuvas tem prejudicado as culturas de inverno. O que esses produtores podem esperar da nova estação? Boa noite. Boa noite, Lívia. Tudo bom? Bom, a gente tem como característica desse inverno uma laninha persistente. A gente está entrando praticamente no terceiro ano de laninha, e as previsões acerca dela é que ela continue por um tempo ainda. E a laninha para o nosso estado, geralmente, ela acaba trazendo períodos longos de estiagem. O que acaba, claro, com certeza, prejudicando diversos setores da agricultura. No caso das culturas de inverno, que foram prejudicadas com o excesso de chuvas, então pode ser uma boa notícia? É, de certa forma sim. Porque o que acontece é que, geralmente, no Rio Grande do Sul, principalmente, uma nova característica é a gente não ter mais chuvas bem distribuídas. Então, o que tem acontecido, geralmente, é que as chuvas se concentram em alguns períodos ao longo do tempo. E mesmo dessa forma, quando você conta essa chuva, contabiliza essa chuva, num total ela dá um volume alto, o que acaba prejudicando, de fato, é essa chuva concentrada. Então, mesmo que a gente tenha, no total, alguns períodos de estiagem associados à laninha, a gente ainda pode encontrar, ao longo desses próximos meses de inverno, alguns períodos de chuva concentrada. Mas os prognósticos são de uma redução da chuva, sim, e de anomalias negativas de precipitação no nosso estado. Bom, e o frio já estava bastante presente, não é? Durante o outono. O que nós podemos esperar desse inverno, ele será rigoroso? Não, não. O que está acontecendo é, a gente teve um mês de junho e maio, com algumas temperaturas mais baixas do que o normal, para o nosso estado e para essa época do ano. E a gente ainda tem um mês de julho pela frente, as previsões, os modelos estão apontando aí no mês de julho, com algumas temperaturas baixas. Mas esse inverno, especificamente, ele não deve ser um inverno muito frio, né? É diferente do ano passado, onde a gente teve um inverno mais rigoroso do que é esperado para esse ano, né? Existe a influência de outras variáveis, né? Que estão fazendo com que a gente não tenha tanto frio agora, nesse inverno de 2022. Bom, então, temperaturas, né, não serão tão baixas assim. E você falou um pouquinho das chuvas. Então, as chuvas vão ser abaixo da média, a gente pode dizer isso? Sim, elas vão ser abaixo da média. E, assim, com um comportamento um pouco diferente ao longo dos três meses de inverno, né? Eu acho que, principalmente, né, nos meses de julho, a gente vai ter essa diferença maior nos volumes de precipitação, né? A partir de agosto e setembro, a gente deve ter valores mais, vamos dizer assim, na média do período de inverno. E essa chuva, ela tende a ser bem distribuída entre as regiões do Estado ou não? Não, não. Provavelmente, a gente vai ter maior estiagem, né, no centro-norte do Estado, né? Vai ser o local onde a gente vai sofrer um pouco mais com a seca, né? O centro-sul, provavelmente, ele vai ter a chuva mais normal, a chuva padrão. Certo. Bom, e o que a gente sempre pergunta, não é quando chega o inverno, existe aí a possibilidade de neve com essas condições? Dificilmente, porque o que que acontece? Pra nevar, a gente tem que ter duas características básicas na atmosfera, né? Que são temperaturas muito baixas associadas à precipitação, né? Porque a neve, ela é a precipitação congelada, né? Essa é a característica da neve, né? Então, são duas coisas que têm que estar associadas e acontecerem simultaneamente. Tu tá num dia muito frio, né? Com possibilidade de chuva, que foi o que aconteceu o ano passado, né? Foi uma conjuntura de fatos que aconteceu em julho do ano passado, quando a gente teve aquele grande volume de neve, né? Que levou em Gramado, Caxias, Bento e nos altos da Serra, né? E o que aconteceu ali foi, assim, uma casualidade de juntar esses dois fatores. Como a gente tem uma previsão de pouca precipitação e de temperaturas na média, que não seriam temperaturas tão frias quanto poderiam estar acontecendo e como aconteceu no ano passado, a chance de neve é bem baixa. Sempre pode acontecer, né? Quando a gente fala de previsão do tempo e de meteorologia e climatologia, a gente não pode ser exato em nada porque a atmosfera, ela tem uma previsão de no máximo uns 15 dias, né? Mas, uma previsão exata, né? Mas, assim, a expectativa de neve, devido às características e devido à laninha, são bem baixas esse ano. Ok, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Benice Schosler, pesquisadora e climatologista, uma boa noite para você. Boa noite, obrigada, Lívia, pela oportunidade. E durante o inverno, às vezes bate aquela preguiça de sair de casa e se mexer, mas a prática de exercícios é importante sempre. Por isso, nossa equipe foi atrás das dicas de atividade física para espantar o sedentarismo nestes dias frios. O frio mesmo já chegou bem antes neste ano, mas no calendário, o inverno começou hoje, às 6h14 da manhã, no Hemisfério Sul. Para muita gente, fica difícil sair da cama e até motivo para cancelar a inscrição na academia. Mas na Orla do Guaíba, outros encaram o pedalar, correr, o mesmo andar de skate, independente das baixas temperaturas. Seu João, por exemplo, 80 anos, completados agora no início do mês, com a saúde de quem não dispensa o esporte. Claro que luvas, casaquinho e até a máscara entram no projeto inverno do seu João. A gente tende a ficar com a extremidade parada, por exemplo, quem está correndo. Então, é importante usar uma luvinha, outra coisa, essas roupas inteligentes que fazem com que tu consiga perder bem o calor para o meio externo é extremamente importante. Como também com o cessar da atividade física do exercício, é utilizar, trocar a roupa para não ficar com a roupa molhada. Tanto questões de perda de calor, questões de, de repente, vir a ficar doente. Então, é extremamente importante utilizar uma roupa que tu transpira e, após a prática, trocar a roupa para ficar algo confortável, não ficar molhado. Para a Renata, o clima também só muda a proteção, mas não a disposição. Pescoço, mão, eu não tiro casaco, é fissu, não tem problema. Não gosto de pegar o vinho gelado, mas eu acho melhor, sabe? E eu começo o dia diferente também. Não sei, tem coisas que a gente só faz. É hábito, vai. Não pensa muito, assim, na hora de sair da cama? Não, nem um pouco. É, tem um objetivo, vai lá e faz, o treinador manda, a gente vai. Até porque a variação da temperatura pode ser uma grande aliada. O importante é estar preparado. Como a gente aquece no verão, geralmente 10, 15 minutinhos para estar com o corpo bem aquecido e preparado para a prática do exercício, no inverno a gente tem que destinar pelo menos o dobro do tempo, porque a temperatura está muito menor. Agora, a gente está começando no inverno, a gente tem temperaturas de 10, 12 graus, enquanto no verão está 30 e poucos graus. Então, a gente tem que fazer com que o nosso corpo esteja bem aquecido para evitar lesões. E a hidratação? A hidratação é algo para o inverno que a gente não cuida e que a gente deveria cuidar muito mais. No verão, nós temos a ideia que a gente está perdendo líquido, que a gente está suando. Já no inverno, a gente não tem essa ideia tão fortemente. Então, no inverno é bom que a gente sempre se hidrate, tome água. Qual que é a recomendação da literatura? Em média, até duas horas, prévio ao início do exercício, tomei em média 600 ml de água. E durante a prática de exercício, de 200 a 300 ml a cada meia hora, para a gente que se mantenha hidratado. E além do frio, quem for para a rua nesta quarta-feira também vai ter que encarar a chuva. É que a instabilidade predomina em todo o Rio Grande do Sul. Confira na previsão do tempo. As pancadas de chuva ocorrem em todas as áreas. No centro, noroeste e norte do território gaúcho, temporais. Um clima severo na maior parte das cidades. Com a umidade, as temperaturas não sobem muito e começam a cair. Ventos fracos na região metropolitana. Em Porto Alegre, mínima de 14, máxima chegando a 17 graus. Oscilação de 7 a 13 em Pinheiro Machado. Em Garibaldi, os termômetros vão dos 15 aos 21 graus. A Secretaria da Saúde autorizou a aplicação da quarta dose contra a Covid-19 para as pessoas com 40 anos no Rio Grande do Sul. Na capital, a ampliação da faixa etária começa amanhã em 36 unidades de saúde, além do Shopping João Pessoa. A Prefeitura de Caxias do Sul também confirmou que inicia amanhã a aplicação da quarta dose em pessoas com 40 anos. O reforço vai estar disponível em 19 unidades de saúde e 4 farmácias parceiras. Vamos então atualizar os números da pandemia fornecidos pela Secretaria da Saúde. São mais de 2.513.000 casos confirmados de Covid-19 no Estado, onde 39.858 pessoas morreram por causa da doença. Sete destes óbitos foram notificados nas últimas 24 horas. No mesmo período, houve o registro de 5.115 novos casos. Passa de 26.000 o total de pacientes em acompanhamento e de 2.447.000 o número de recuperados. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em quase 74,5%. E o Hospital São Lucas da PUC está recrutando voluntários para a participação em uma pesquisa de uma vacina contra a dengue. O estudo chegou à fase final. Interessados podem se inscrever através do site da instituição e tirar qualquer dúvida em horário comercial pelos telefones que aparecem aí no vídeo. Para participar é preciso ter idade entre 18 e 59 anos, apresentar boa saúde, não ser gestante e não ter tido a doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. O objetivo dos pesquisadores é colocar o novo imunizante no calendário do SUS até 2024. Nós vamos a um breve intervalo. Na volta tem as informações da cultura. Em Porto Alegre, a primeira noite de inverno tem céu encoberto com chuva. No alto do Morro Santa Tereza, neste momento, temperatura estável na casa dos 16 graus. Estamos de volta com o Redação TVE. Na nossa rotina, muitas vezes não percebemos que algumas ações, até de pessoas que não conhecemos, podem mudar o nosso dia. Nas grandes cidades, artistas de rua, nas sinaleiras, não são novidade. Mas em cidades como Cachoeira do Sul, essa cultura do show pelo sorriso do espectador ou por alguma doação em dinheiro está chegando e ainda precisa ser compreendida. Música Essa cena se repete quase que diariamente nas sinaleiras da rua Júlio de Castilhos ou da rua Davi Barcelos, em Cachoeira do Sul. No tempo que o sinal leva para liberar o fluxo dos carros, o Gilbran, Juba como é conhecido, aproveita para um alegre cumprimento e característicos assovios que acompanham o show do artista circense de rua. Terça-feira, reencontramos o Juba na sinaleira da Júlio. A mochila carrega os aparatos do show. Sim, show! Ele conta que é cachoeirense, esteve fora e retornou há três anos. Nos últimos dez anos, aprendeu a arte do malabarismo com um amigo, se qualificou e ampliou o repertório de números e se prepara diariamente, inclusive o visual, para oferecer o melhor ao seu público principal, motoristas e passageiros dos carros que passam pelo sinal. Eu acho um trabalho interessante, eles estão trabalhando, né? Acho que é interessante. Olha, isso aí é uma livre escolha, né, Helena? Do jeito que está a crise hoje, eu acho que nós temos mais é que apoiar, porque só assim não estão nas drogas, não estão furtando, estão fazendo uma coisa que é legal. E não somente eles. Enquanto conversamos com o Juba, ele é surpreendido com um espontâneo abraço do Wendel. A mãe explica que o garoto é autista, admira e gosta muito quando vê o Juba em ação. Para o artista de rua, isso foi o melhor do dia. Como é que é receber esse tipo de carinho? Ah, esse eu acho que vale mais às vezes do que receber o dinheiro do pessoal no carro, principalmente quando são crianças, porque é muito espontâneo. A criança é pura, a criança vai te olhar, vai te dar um sorriso e vai dizer, ah, tio, adorei. No momento em que o sinal fecha, o Juba entra em ação. A sinaleira se torna o grande palco do artista de rua. O que ele lamenta é que nem todo mundo tem essa mesma percepção. De que o que ele faz é trabalho. Enquanto atua no sinal e também em casa, ele aperfeiçoa o uso do aro de Salerno, associado aos malabares. Ele afirma com orgulho ser o único artista de rua a usá-lo no Brasil. E tem por meta ser recordista usando um de nove aros. O artista de rua em Cachoeira ainda é muito estigmatizado. Pelo fato de ter muita gente que utiliza da arte de rua para fazer um dinheiro para usar droga, para estar bebendo, para estar, eles chegam na sinaleira, eles ficam bebendo aqui na sinaleira, chegam, fazem bagunça, deixam tudo sujo. Então, isso acaba que o pessoal que está tentando fazer um trabalho mais sério, que nem no meu caso, isso fica feio para mim. Eu acho assim, eu me sinto mal quando eu chego na sinaleira e alguém me olha e diz, ah, vai trabalhar. Esse é o teu trabalho? Esse é o meu trabalho. Ou me mandam estudar, eu estudo no mínimo, eu treino quatro horas por dia. No momento, eu sou o único artista no país que faz esse número. Dia 12 de julho eu vou fazer a gravação do vídeo para tentar registrar o recorde nacional. Para mim, às vezes, o que dói muito é eu chegar ali na sinaleira e ser colocado no mesmo patamar que esse pessoal, entendeu? Porque, tipo, eu tenho uma preparação, eu deixo de estar com os meus filhos, eu deixo de estar com a minha esposa, eu deixo de estar tendo um lazer, muitas vezes, para estar preparando um número legal, para estar preparando um figurino, para estar preparando uma maquiagem, para chegar aqui e o cara que joga três limão fazer o mesmo, ter o mesmo, basicamente o mesmo rendimento que eu, porque o pessoal ajuda mais por pena do que por achar que a gente realmente merece receber aquele dinheiro ali, só por a gente estar ali na sinaleira e não estar num palco ou numa lona de circo. Que o trabalho que faz ainda precisa ser devidamente reconhecido, o Juba não tem dúvida. Mas também tem certeza de que a população terá tempo de se acostumar com isso, já que ele pretende ficar na terra natal, Cachoeira do Sul, onde quer criar os filhos, Gael de cinco anos e Isis de um ano e meio. E também porque ele ama o ofício que escolheu e que se tornou trabalho e sustento para a família. Juba não pretende mudar, somente aperfeiçoar cada vez mais o show para agradar seu público. Eu não consigo parar, eu não me imagino vivendo sem a arte da rua hoje em dia na minha vida. Muita gente diz que, ah, por que tu não arruma um emprego? Eu não imagino, eu não consigo imaginar sem isso, sem poder estar ali levando um sorriso para as pessoas, levando um pouco de entretenimento para uma vida que é tão corrida, né? Às vezes a pessoa está ali, está no mau humor, está estressada, e tu conseguir tirar o sorriso daquela pessoa ali, às vezes já muda o dia daquela pessoa. Até 21 de agosto, o Museu de Artes do Rio Grande do Sul apresenta a exposição Presença Negra no Marques. A coletiva ocupa todo o primeiro andar e tem curadoria de Isis Abreu e de Igor Simões, com assistência de Caroline Ferreira. Debate e reflexão sobre a presença e representatividade negra no campo das artes visuais, usando o sul do país como perspectiva. 200 obras de diversas coleções e procedências. Criações de cerca de 70 artistas. Criatividade, inclusão, pertencimento, como revisão da história. Nem sempre alguns grupos de artistas serão encontrados nas instituições tradicionais. Então, se a gente quer pensar em uma arte para além da arte que está institucionalizada, com todas as questões que isso traz, também é preciso procurar em outros lugares. Eu acho importante dizer que não é da ordem da dificuldade, é da ordem da vontade institucional. Todo e qualquer conhecimento exige pesquisa. Nesse caso, não seria diferente. Então, acho que não se trata de facilidades ou dificuldades. Se trata de entender quais são os espaços ocupados por esses artistas que nem sempre encontram lugar nos espaços institucionais. O que poder tem para ti as expressões artísticas, no caso, a arte visual ali, de favorecer a luta contra o racismo? Patrícia, a produção artística, em qualquer tempo, ela é um lugar de afirmação das características de sociedades. Quando a gente fala na tentativa de ausência, porque essa ausência não existe, de artistas negros, nós estamos falando diretamente da forma como a nossa sociedade se constituiu. Que a arte afro-brasileira, ela não se trata de uma questão de um estilo ou de um tema único ou de uma única linguagem. Ela se estabelece por ser a arte produzida por pessoas negras. Nesse sentido, obviamente, a gente vai encontrar uma diversidade de procedimentos, de escolhas formais, de linguagens. Então, a nossa opção na exposição foi lidarmos com alguns núcleos. Então, os núcleos da exposição, eles estão articulados, às vezes, por determinadas questões, como a diáspora, elementos da religiosidade, empreendimentos arquitetônicos. E, ao mesmo tempo, os retratos, a forma como esses artistas dialogam com a modernidade e com a contemporaneidade. Então, a nossa opção foi não fazer, embora tenhamos artistas de diferentes épocas, foi não agrupar esses artistas por recortes cronológicos. A mostra Presença Negra no Margs é uma das ações de um programa público lançado no ano passado pelo Núcleo Educativo do Museu, que já apresentou diversos conteúdos e atividades envolvendo artistas e teóricos, pesquisadores e curadores, intelectuais do pensamento negro no Brasil, incluindo agentes de movimentos sociais e ONGs. O Centro Histórico Cultural Santa Casa recebe, nesta quinta-feira, às sete da noite, Heloise Bellacon. A pianista francesa, que foi premiada e já se apresentou por toda a Europa, está em turnê pela primeira vez no Brasil. O concerto tem entrada gratuita, mas é preciso retirar ingresso pela plataforma Simpla. E é o som de Heloise que nós encerramos a edição de hoje do Redação TVE. A seguir, você fica com as notícias nacionais do Repórter Brasil. Nós voltamos amanhã às seis e meia. Uma boa noite e até lá. E é o som de Heloise que nós encerramos a edição de hoje do Redação TVE. E é o som de Heloise que nós encerramos a edição de hoje do Redação TVE. E é o som de Heloise que nós encerramos a edição de hoje do Redação TVE.